Sabe quantos litros d'água cada brasileiro consome por dia? A média foi feita pelo Ministério das Cidades. 154 litros, 40% a mais do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E toda essa água não tem caído do céu não, viu? Nós precisamos repensar nossos hábitos. Eu bati um papo com a Ana Luíza e com o Francisco sobre esse assunto. Olha só! O que a gente faz com a água? A gente faz muita coisa com a água. Tomar banho, bebe, lavar coisas, porque eu já dei muito banho no meu cachorro. Tomar banho, ir no banheiro, lavar as mãos, lavar a louça, tomar banho de piscina. Você gasta muita água? Não gasta? Quantos litros você gasta por dia? 6 litros? Não, eu tenho uns 50. Mas aí você bebe 6 litros então? Não, eu acho que bebo. Eu acho que bebo. 6 litros por dia? Não, eu bebo 5 dias. Não, eu bebo só 5 vezes por dia. Não, peraí. Você bebe 6 litros. Aham. 5 vezes ao dia? Aham. Você bebe 6 litros por dia então? Mas aí então você nem come. Não cabe espaço pra comida. Não, não é? Esse é como eu disse, mãe, coloca arroz. Só arroz. Esse é como arroz. Estão dizendo que a água de Goiânia vai acabar. O que a gente vai fazer quando acabar? Não sei. Vou procurar no oceano. Mas o oceano não é salgado? É, mas aí depois trata. Me chama socorro. Socorro. E aí quem que vem ajudar? Não sei ninguém. Acho que o papai do céu. Porque ele é o único que ajuda a gente.